Eu testei o tênis Proibidão da Adidas Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar Meu nome é Sérgio Rocha Nesse vídeo aqui vou fazer o review do Proibidão da Adidas O Prime X Tênis aqui Mas Sérgio, por que você está dizendo que o Prime X é o tênis Proibidão da Adidas? Porque o tênis fere duas regras da World Athletics no que diz respeito aos tênis que podem ser usados em corridas de rua Primeiro, ele tem 50mm de amortecimento aqui atrás, quando o limite é 40mm Ele tem duas peças rígidas sobrepostas, quando só pode ter uma No caso do Prime X, ele tem um Energy Rods, assim como o Agios Pro E tem lâminas de carbono logo abaixo, que dá pra ver inclusive aqui, ó Energy Rods aqui, lâminas de carbono aqui E olha só, em 2021 o etíope de Harahuriza venceu a Maratona de Viena Mas não levou, exatamente por ter usando o Prime X, ele foi desqualificado Mas é o seguinte, ele só é proibidão pra Elite, tá? Pra nós, amadores, que não estamos disputando vitória ou as premiações em grana Não tem problema, né? Ah, vou falar uma coisa aqui que é importante dizer Que algumas pessoas estão pedindo pra que eu faça, tá? Foi Adidas que me deu esse tênis pra fazer o review Eles não pediram pra dar ênfase em nada nele, tá? Mas também não pediram pra ver o review antes de ser publicado E aqui no Corrida Noir a gente nunca aceita grana pra fazer review, tá? Em todos os reviews tem um link pra você comprar o tênis ou o fone de ouvido Ou qualquer coisa que eu faça o review Tem esse link na descrição caso você queira comprar E eu ganho uma pequena comissão caso você compre E essa é uma das maneiras de você ajudar o canal Beleza? Ficou claro? Sérgio, o tênis é bom? Porra, mano, é muito Ele tem um efeito trampolim tão bom quanto o do Alphafly Com a vantagem de ser mais macio A desvantagem é que o Prime X é que falta estabilidade nele Mas antes disso, vamos às características técnicas O top dele é de 8mm Sendo 50mm atrás, 42mm na frente Assim como preza a tradição desses tênis com placa de carbono O tênis tem flexibilidade zero O cabelo é feito de Celia Mesh 2 É feito de poliéster O mesmo já usado no Adios Pro 2 E funciona super bem Um detalhe interessante É que essa parte aqui da lingueta Aqui é mais estreita Que faz com que uma pequena parte do pé fique exposta Isso ajuda bem na respirabilidade Dá pra ver aqui? Dá pra ver? O ajuste de amarração é muito bom também E o pé fica super bem agarradinho aqui no tênis, tá bom? Amortecimento é coisa de louco mesmo, tá bom? São três camadas de Light Strike Pro Duas que se sobrepõem E outra que fica sanduichada entre os Energy Rods e as lâminas de carbono Isso faz com que o tênis seja muito macio e muito responsivo É tipo o efeito trampolim mesmo Cara, é impressionante O que ficou faltando aqui é estabilidade Porque a entressola tem um corte reto aqui, ó Você sente essa falta de estabilidade Principalmente na hora de fazer curvas Ou em um cotovelo vai e volta nas provas O solado é feito em borracha continental Com uma espessura maior do que a gente viu no Adios Pro e Adios Pro 2 E isso aparentemente dá muito mais durabilidade Aí eu corri 102km com ele e ele tá zeradão Eu tenho um amigo que correu mais de 600km com o dele E me disse que o tênis tá inteiro ainda Bacana saber isso, né? O Prime X pesa 286g É vendido por R$ 1.999,99 Mas no momento que eu gravo esse vídeo O tênis não está em estoque no site da Adidas Agora vamos às minhas impressões sobre o tênis Eu gostei pra caramba de correr com ele E o efeito trampolim ou pogobol do Prime X é impressionante O tênis é muito macio, muito responsivo Isso faz com que você economize energia ao correr E também te ajuda quando você precisa correr rápido, né? Dá uma propulsão animal, né? Eu corri de Buenas a maratona do Rio com ele Logo após ter feito a maratona de Porto Alegre E foi demais Também corri a uphill Serra dos Orgos com ele Ajudou muito nos 920m de grama de altimetria Assim como o Alphafly me ajudou nos 25km da Rio do Raço Maratona do ano passado No warm-up 5K da uphill Serra dos Orgos Eu soltei a bota nos 2km finais E o tênis ajuda demais nisso É muito eficiente De negativo mesmo fica a falta de estabilidade do tênis Nas curvas e cotovelos, como eu já disse Você precisa reduzir a velocidade nessas situações Porque parece que você vai cair, cara É isso mesmo, tá? Vou dizer também que eu fiquei impressionado Como o Light Strike Pro ficou macio com essa altura de amortecimento Porque é algo que eu não consegui sentir com o Adios Pro 2 e o Adios Pro 1 Espero que eles deem uma perfeiçoada no composto Pra conseguir essa maciez que você tem aqui Em alturas legais, juridicamente legais De amortecimento Então é isso Você tem um Prime X? O que você achou dele? Conta aí pra mim nos comentários Gente, discute isso aí Se você gostou do vídeo, dá um like Se curte o canal Se inscreva A gente se vê no próximo vídeo Fui E aí E aí E aí